Mas cada um ia para a sua casa e não era tão deprimente como é assim, acho, malgada. Olha, porque chegou a altura, chegou a altura de terminarmos, chegou a altura de ter que dizer até outros programas. Mas não poderíamos dizer isso ou fazer isso sem termos aqui alguém que nesta zona de televisão é o maias. Carlos Cruz! Ah, eu cheguei que fosse a baixa da Adabel. Ah! Muito obrigado. Vocês já repararam que o nosso amigo... Ele veio no Concorde ou talvez sim. O nosso amigo pensava que estava na Bélgica. Na Bélgica. Veio da Bélgica. O que é que eu gostaria de trazer à Bélgica? Eu estive na Bélgica há 28 anos, não me engano. Oh, meu amigo, isso está um bocado malhada. Não, eu vou-me dizer o que é que foi. Ontem, precisamente, eu não vou dizer o que é que foi, mas tu, o teu busto, sofreu um acidente. O meu? O que é? Deve ter ficado mais próximo comigo agora. Estava muito melhor. Estava muito melhor. Não, porém, o acidente ficou-me próximo comigo. Não, porém. E então tivemos chamados... O meu caiu. Caiu. E nem ter requiado que caiu. E tivemos chamados, né, Alfonso, para retocar, sabes? Para retocar, por isso é que acho que estás o mais bonito dos três. Desculpem. E então, estávamos a conversar... Desculpa, caiu de frente ou de trás, sabe? Caiu de frente. Caiu de frente. Mas, meu amigo, eu estou mais barro do que o Herman. Mas eu penso por uma razão especial, é que ele também não está de corpo inteiro. Ah, foi, foi. Ah, foi. Mas também se fosse para fazer o corpo inteiro, não havia barro que chegasse. Então, eu estava a retocar. Amigos para sempre. E nós começámos a falar de que o Júlio, de facto, não despoblizou a equipa que nós precisámos para trabalhar connosco neste programa. O Carlos Cruz também estava na Bélgica, em nossa guia, e ele observeu tudo que era o que nós pretendíamos. Também não havia barro que chegasse. Mas, enfim, vocês são três amigos, e nós sabemos. Mas este amigo quer conversar convosco, sabe? Ah, ok. Não é? Sim, sim. Nós até agora temos estado aqui a tirar barra à parede. Ele agora diz o que quiser. Está a ver. Esperava por isso? Não, não esperava. E faz-me confusão, desculpa. Diga. Uma pessoa que está super feliz, porque sei que está, e que está tudo calmo. Estou, estou. Eu sou, bom, eu, natureza, sou... Eu, natureza, sou uma pessoa, felizmente, sou calmo. É como nos filmes do Ingemar Bergman. E dá-me confusão. É isso. Mas, não, quer dizer, estou contente, mas sinto-me bem e estou à vontade. Ah, que bom. É tão bom ouvir. Alguém dizer que o programa está à vontade. O que eu quero dizer é que havia melhor para convidados. Para a próxima vez passa a Catarina Furtado. Calma, calma. Estou mais bem acompanhado. Este é quando os amigos para sempre forem apresentados por um apresentador. Este naipo está bem. Carlos Cruz. Ah, pois não. Carlos Cruz. Sim. Não me falar bem de si, não é preciso. Não. E não fica bem. Não fica bem. Tem que ser rápido que eu tenho que abanhar o que uma tabela liga. Eu não pleno, por favor. Essa ficou. Vamos para coisas sérias. Sim, sim. Só por um pouco. Todos sabemos que Carlos Cruz fez falta durante algum tempo porque essa coisa chamada doença pairou por aí. Sim. Depois disso, ficou o mesmo homem ou o que é que aconteceu? Então, acho que quando se tem um determinado tipo de contacto com a doença, ou pelo menos um determinado tipo de doença, quando se recupera não se fica igual a que se era. Há uma noção muito, muito forte de... Eu não quero usar palavras muito pesadas, porque isto é um problema com um ambiente tão agradável. Mas há uma noção muito forte que, afinal, é tudo muito efêmero. E é uma estupidez... A vida é tão curta, ou pode ser tão curta, e é uma estupidez andarmos aqui a correr de coisa nenhuma, porque não vamos, com certeza, levar nada no caixão. O que é importante, no fundo, se é que a vida vale para alguma coisa, é deixarmos um testamento àqueles que gostam de nós, porque os que não gostam nem um testamento merecem, evidentemente. Mas há as pessoas que gostam de nós deixarmos o testamento de que pensámos nelas, e esta é a grande profissão para isso, porque, de facto, nós quando estamos aqui de frente estas câmaras, independentemente da gratidão que eu sinto pelo Sr. José Afonso, ter perdido muitas horas, com certeza, da sua vida, no fundo, a pensar em mim, nós quando estamos aqui, estamos a pensar nas pessoas que estão daquele lado, das câmaras. E, portanto, esta é a grande profissão para deixarmos esse testamento. E é isso. Não sou a mesma pessoa, porque talvez ando a correr menos atrás de coisa nenhuma, e quando até aí andava a correr muito atrás de coisa nenhuma. Porque tudo isto é muito efêmero, de facto. O que vale a pena é convivermos e sermos um pouco mais, se quiserem, mais solidários, que é uma palavra horrorosa, mas que tem muito significado. Não devia existir. É isso, básico. Dizia esta grande profissão, é realmente a grande profissão, quando quem está desse lado passa para o sofá lá de casa. Como é que isso se faz? Eu acho que é muito complicado de ser teorias sobre aquilo que eu faço, na medida em que lá vai um chabão, uma elogia em boca própria, é vituperio. Eu acho que é basicamente o passar para o lado de lá é sermos frente à câmara aquilo que somos e não pretendermos representar nenhum papel. falarmos como falamos no dia-a-dia, conversarmos como conversamos no dia-a-dia, olharmos para a câmara como olhamos para os olhos das pessoas. O resto... Para o olho das pessoas, né? Exatamente. O resto é com as próprias pessoas, porque nós passamos para o lado de lá, mas não passamos em todas as casas. Há casas onde essa passagem para o lado de lá de vida não acontece. Como não acontece convivermos ou conseguirmos conviver no dia-a-dia com pessoas. Eu sou capaz de me sentar ali e sentir-me a empatia por um senhor ou por uma senhora e não sentir nada por outra pessoa. É isso que passa para o lado de lá. E, portanto, ou nós temos qualquer coisa para dizer com os olhos e com a palavra, não temos nada. Nós teríamos muito para dizer. Nós, Carlos Cruz, Hermano José, Júlio Isidro, José Afonso, é pena que o programa não possa seguir, só convosco, mas temos também que ficar ao lado da grande obra de José Afonso ali, que ele construiu, que ele, com muito carinho, foi modelando. Vamos até lá, porque temos que fechar este bloco. Vocês foram extraordinários. Eles são os grandes senhores desta nossa posição. Sabe quem é quem? Não, é de facto, quando se referiu acidente, ficou mais parecido com o Hermano. Acho que vocês se posicionaram como eu esperava. Portanto, temos aqui um, dois, três bustos, qual é que rejeitas? Mas, como temos aqui o José Afonso, faltam dois, que é para virem mais cinco, não é? Exatamente. Não custa nada telefonar e dizer a todos esses amigos que este programa hoje está muito bom.